Qual tem sido a procura das pessoas para o seguro-desemprego aqui no SINH ultimamente? Bom dia a todos, infelizmente a procura tem sido grande. Sabemos que quando a pessoa vem tentada no seguro é porque ela perdeu o seu emprego. Tem sido bastante grande, temos atendido de 30 a 40 pessoas por dia. Tem disso que a gente limita a questão das SINHAS devido à aglomeração, mas a procura tem sido bastante. Não só a pessoa da nossa cidade, mas toda a região aqui de Pedreiras tem vindo da entrada no seguro-desemprego aqui. Giovanna, e as empresas têm procurado vocês para oferecer empregos ou essa taxa está bem menor? Nesse período da pandemia essa taxa está bem reduzida, mas essa semana tivemos uma empresa que esteve nos procurando para a vaga de auxiliar administrativo. Então, você que tem experiência nessa área de auxiliar administrativo pode estar vindo aqui na agência do SINHAS portando o seu currículo atualizado, a carteira de trabalho e o RG, para que a gente possa estar atualizando o seu cadastro junto à agência do SINHAS e encaminhando a empresa. Giaudivani, quem já entregou o currículo e tem que atualizar ou quem quer entregar o currículo? Como é que faz? Qual a hora de funcionamento? A agência do SINHAS está funcionando aqui na Avenida Rio Branco, no mesmo prédio do setor de tributos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os currículos devem ser atualizados a cada três meses. A pessoa vem à agência do SINHAS portando a carteira de trabalho, o RG e um currículo atualizado. Se você fez um curso novo, algum aperfeiçoamento, aí você vem atualizar o seu cadastro, correto? É a cada três meses. Quando as empresas vêm solicitar currículos, sempre nós encaminhamos os cadastros que estão atualizados. Então é importante que você esteja vindo a cada três meses atualizar o seu cadastro aqui na agência do SINHAS de Pedreiros.